Música O amor está no ar e está aqui em casa também. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Hoje o meu convidado é o Marcos Martinelli, psicólogo, figurinha aqui do Casa é Sua. Vamos falar com quem tem aí um crush, um namorado, um amor para chamar de seu. Está namorando, Marcos? Não, só tenho. Está na pista. Estou na pista para o negócio. Me chama no WhatsApp depois. Vamos falar com quem é do meu time, então. Primeiro, os comprometidos. Não deixar passar em branco. O Miguel Amaro foi às ruas para descobrir. A galera já está aí, se mobilizando, comprando. Já falou para o seu love que quer ganhar esse ano. O pessoal está empenhado. É importante não deixar passar em branco? Com certeza. Acho que um item importante é você resgatar o que fazia na época quando namoravam. Porque tem casais que no começo é realmente aquela dedicação, né? Fica os dois juntos porque não moram juntos, então prezam por momentos juntos. Então, cinema, passear no centro. Aqui em Tras Lagoas a gente tem a Lagoa. Às vezes, vivenciar esses momentos. Então, talvez recuperar isso, fazer o que fazia lá na época de solteiro. Então, poderia ser tomar um sorvete. Por que não? Então, a gente ia bastante para um hotel. Vamos, vamos. Porque é coisas que talvez quando as pessoas casam, elas não fazem mais. É verdade. E programas que quando você é solteiro, você faz com seus amigos e depois começa a namorar. Deixa de fazer. Não, traz o mozão para dentro do seu universo. Exato. É bem isso. Resgatar. Mas e quem está no começo do namoro? Ai, no começo do namoro, a gente ia ter brega, né? Inclusive, eu compartilhei com a amiga Mari que uma vez, olha como eu já fico fora um dia. Eu dei uma almofada e a estampa era uma foto minha. Qual o meu nome? Mas isso é isso aí. O amor é brega. Era amor próprio. O amor é brega, o amor é clichê. Mas assim, isso é coisa de começo de namoro. E aí, qual que é a dica para quem está começando? É ser brega que nem eu fui? Surpreender, surpreender. Surpreender, tá? Surpreender. Bastante, assim, né? Você com a sua foto ainda... Não, era nós dois. Ai, que bom. Que bom. Mas é investir. Tem como piorar, né, Mari? É, tem. Tem manjerinho com a foto da pessoa. É, tem, tem. Bem íntimo, né? Mas aí, vamos agora partir para a realidade de muitos Três Lagoenses, Marcos. A gente está cansado de acabar o salário e o mês não acabar. O orçamento está apertado. Como que eu vou dar? Igual a gente viu ali a dona Lázara, que ganhou celular, ganhou relógio, ganhou perfume. Não tem condições. E aí, o que eu faço? Eu acho que eu já comentei alguma vez aqui sobre as cinco linguagens do amor. Então, para isso, é muito importante você conhecer o parceiro. Então, a gente tem desde realmente os presentes, a momentos, a tempos de serviço, a tempos de qualidade. Então, acho que é bom você investigar e entender o seu parceiro no que ele gosta e investir naquilo. Porque, às vezes, para ele, é mais importante vocês assistirem um filme junto no dia dos namorados e você chega com um celular. Ai, que legal. Mas eu queria um momento com você. Então, se você é essa pessoa, você tem que ficar ligado no programa. Ligado, exatamente. Não, no programa, porque hoje é dia de sessão pipoca e a gente vai falar justamente de filmes românticos. Então, de repente, se você é essa pessoa que gosta desse momento, né? Vale presentear a si mesmo, vou me embrulhar num grande laço vermelho. Esse é o presente. Custo zero, valor de milhões. Vale? Enfim, com a lingerie que meu colega falou aí, né? Às vezes, contextualizada, com o nome bem marcadinho ali. Carimbado. Carimbado, talvez. Mas, às vezes, essa dedicação... Foge da rotina. Sim, claro. Por que não? É uma questão de você, realmente, foi o que a gente falou, surpreender o parceiro, né? Você criar uma situação da qual ele não está esperando. A Mari trouxe algumas dicas dos presentes que mais tem. Perfume é sensacional, porque nós temos memória olfativa. Então, você registrar no parceiro aquele cheiro diferente do dia a dia, do rotineiro... Verdade. Pensa, namorando pode ser aí há dois, três anos, e aí, no momento a dois, você tem um cheiro diferente. É verdade. Então, você registra aquilo. E isso são memórias, isso não tem preço. Tá? Que o perfume tem um valor, mas eu digo assim... O perfume tem um preço, né? Não tem um valor... Mas o valor... Exato. O valor, o momento a dois, é totalmente diferente. Concordo com você, Marcos. E para quem também está aí na pindaíba desse quase meio de mês aí, tem uma dica também, que eu vi esses dias aí nas redes sociais, que são os vales. Você já ouviu isso? Você entrega uma série de vales aí para o seu namorado, para o seu marido, né? Ou para a sua esposa, enfim. Com alguns presentes, né? Alguns serviços que poderão ser descontados aí nas próximas semanas, nos próximos dias, né? Nossa, eu estou realmente chuvei na pista, porque eu não sabia dessa. E é um custo bem baixo também. É. Não sabia dessa. Vale a dica. Tati Help. Não é só Mari Help nesse programa. Ô Marcos, mas agora vamos partir para um bate-papo com outras pessoas que estão aqui nos acompanhando e que não estão se identificando. Que é a turma do seu time. O time dos solteiros vai chegar domingo. Aliás, nem precisa chegar domingo, porque hoje as redes sociais já estão aí, por amor, né? Domingo vai estar misericórdia, só coração. Como é que a gente não fica na bad? Se você sabe que fica na bad, vai se cuidar. Sai das redes sociais, vai fazer hidratação, vai fazer unha, depilação. Skincare. Skincare. Vai se cuidar. Porque uma tendência que a pessoa sabe. Se ela vai sofrer, se ela vai ver o coleguinha ou vai ver um peguete, um ficante, não tem essa oportunidade de estar com ele, foge dos estímulos. É gatilho. É gatilho. Foge, foge. E tem como, viu gente? É só não ficar com o celular na mão, deixa no modo avião, para não ter contato. Agora aqui, utilizar a data como oportunidade para oficializar aquela peguete, aquele ficante e virar namoro, ou ainda aproveitar a data e querer reatar com aquele ex. Vale? É, o reatar com o ex, assim, né gente? Meio tenso. É, tem situações e situações. Há momentos. Há momentos, né? Você precisa entender como que foi o término, como que, o que que aconteceu, para vocês terem terminado e pensar, realmente, se vale a pena voltar. Para os que estão ficando e pretendem engatar o namoro, isso pode ser para homem, pode ser para mulher. Gente, hoje em dia, pedir a outra pessoa em namoro está livre para qualquer gênero, tá? Não precisa esperar o homem ir lá fazer bonitinho, pedir namoro. Não, a mulher também pode ter essa iniciativa. E se não quiser, vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. É, vida que segue. Arroba Deus, sou eu de novo. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Mas é, porque a gente tem um pouco dessa restrição de mulheres pedirem o companheiro em namoro. Eu acho que isso vem mudando. Sim, graças a Deus. Mas ainda há muito, né, Marcos? Sim, porque a gente tem ideia do amor romântico. Sim, idealizado. E o amor romântico é o homem que faz o pedido bonitinho, com um buquê de flores, quer namorar comigo? Sim. Igual no filme que recordávamos mais cedo, uma linda mulher no cavalo branco, que no caso é a limousine branca. Ô Marcos, se não der aí no domingo, dia 12, corta aqui pra três pra mim, por favor, produção, porque eu tenho um recado pra essa mulherada aí que tá nervosa, pra esse pessoal aí que tá brabo. Eu quero dar um recado pra minha audiência. Volta aqui na três, produção, por favor. O recado que eu tenho pra dar é que domingo é dia dos namorados, mas segunda-feira, 13 de junho, é o dia muito mais importante. É o dia de Santo Antônio, é o Santo... É o santo casamento inteiro. E é esse ano eu vou tirar o meu Santo Antônio do congelador. Esse ano eu vou casar. É o que você põe de ponta cabeça? Você põe de ponta cabeça, você tira o menino Jesus dele, você põe no congelador. Acende a vela? Esse ano vai. 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 E eu vou te ligar pra te contar. Esse ano é o caso, Marcos. Então se você tá no meu barco que eu, é dia 13, não é dia 12. Fechou, Marcos? Obrigada, viu? Imagina. Excelente dia dos namorados pra você. Ai, que triste. Vamos fazer uma pausa aqui em casa. Na volta tem sessão pipoca. E manda aqui no nosso WhatsApp, manda aqui na nossa live a foto do seu mozinho pra gente mostrar aqui no programa, viu? Fica por aí, rapidinho. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti